Alô, meu povo, vai começar de novo. Olha nós aqui, galera, para falarmos de música. E o melhor de tudo, vamos falar de música sertaneja, viu, galera? Vamos falar aqui, galera, de Zezé de Camargo e Luciano. Mas primeiro vamos agradecer ao Papai do Céu por a gente estar aqui mais uma vezinha. É por ele, é pelo nosso Deus Todo-Poderoso que a gente está aqui. E é por você também que está aí assistindo, que a gente está aqui. E já vamos direto ao ponto. Vamos falar da música Vem Cuidar de Mim, de Zezé de Camargo e Luciano. Vamos tentar separar a primeira da segunda. E a música é maravilhosa, galera. Vou mostrar um trechinho da primeira e depois vamos para a segunda, que é o que interessa, né? Vem cuidar de mim, vem me tirar desta saudade, pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer. Né? Linda, né? Interessante, galera, que todas as músicas que o Zezé de Camargo e Luciano gravam, geralmente o Luciano coloca aquela segunda voz bem colada ali, que ele fica bonita também. Mas nessa aqui eu estava observando, ele colocou a segunda voz mais por baixo, mas que ficou muito bonito, né? Muito bonito. E vou passar para vocês, nesse vídeo aqui, eu vou passar para vocês uns arranjinhos ali que ele fez, bem sutil, assim, bem disfarçadamente. Mas ele fez um arranjinho ali que ficou muito bonito. Eu vou tentar passar para vocês aqui, certo? Aqui está a primeira, ó. Cuidar de mim. Ó. Cuidar de mim. Aí ele fez a segunda voz aqui, ó. Mais por baixo, ó. Cuidar de mim, nem cuidar de mim. Cuidar de mim, nem cuidar de mim. A primeira ele fez aqui, né? O Zezé fez aqui. Cuidar de mim. O Zezé fez aqui. Cuidar de mim. Ó. Vem cuidar de mim. Vem me tirar desta saudade. Pedaço de felicidade. Meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim. Vem me tirar... Né? Viu aí, ó? Você viu, no segundo Vem Cuidar de Mim, ele fez um... Tipo um vibratozinho, ó lá, ó. O arranjinho que eu vou passar pra vocês é isso aí. Aqui, na primeira parte, ele fala assim, ó. Vem cuidar de mim. Vem me tirar desta saudade. Pedaço de felicidade. Meu pecado, meu prazer. O Zezé vai reto e ele faz esse... Ele dá essa... Essa... Né? Viu aí, Zezé. Ê, 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 Ê. Ele dá esse vibrato aí, né? E... É... Na segunda... Na segunda vez que... Que no segundo Vem Cuidar de Mim, ele dá um... Observei lá, ele dá uma... Ele faz assim. Vem cuidar... Vem cuidar de mim. Vem cu... Ó. Vem cuidar de mim. Viu? Bem sutil, bem de lé, mas que dá um... Né? Dá um... Um toque especial na música, ó. Vem cuidar de mim. Ó. Vamos gravar aqui pra ver? Vamos gravar. Vamos gravar porque aí... Aí a gente já vê logo como é que fica com a primeira, né? Vamos lá. Vem cuidar de mim. Vem me tirar desta saudade. Pedaço de felicidade. Meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim. Vem ser de novo o meu sorriso. A erva no meu paraíso. Meu anjo azul, meu bem querer. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vem cuidar de mim. Opa, vamos lá. Vem cuidar de mim. Vem me tirar desta saudade. Pedaço de felicidade. Meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim. Vem ser de novo o meu sorriso. A erva no meu paraíso. Meu anjo azul, meu bem querer. Viu aí? Vamos lá. Galera, vamos ver. Lógico, né, galera? Não sou o Zezé. O Zezé é o Zezé e o Luciano Luciano. Aqui é só pra vocês terem uma noção, uma ideia da música. Vamos gravar de novo? Vamos lá? Vem cuidar de mim. Vem me tirar desta saudade. Pedaço de felicidade. Meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim. Vem ser de novo o meu sorriso. A erva no meu paraíso. Meu anjo azul, meu bem querer. Vamos lá? Vamos lá? Vem cuidar de mim. Vem me tirar desta saudade. Pedaço de felicidade. Meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim. Vem ser de novo o meu sorriso. A erva no meu paraíso. Meu anjo azul, meu bem querer. E aí, galera? E aí, meu irmão, como é que é? Então, ele tem... Esses arranjinhos que o Luciano fez e sempre faz nas músicas, né? É que fez ele ser o melhor secundeiro do Brasil. Quem gosta de segunda voz, quem entende um pouquinho de segunda voz, respeita demais o Luciano. Ele criava esses arranjos. Cria esses arranjos, aliás, né? Cria esses arranjos com muita sutileza e que dá um toque especial. Dá um toque especial na música. E essa segunda voz, ela não é colada. Ela não é aquela segunda voz que está ali, né? Junta ali, bem colada com a primeira. Ela é mais por baixo, mas que ficou muito bonito, né? Com a forma que o Luciano fez e interpretou essa segunda voz maravilhosa, né? Vamos lá de novo. Vamos passar aqui para vocês já para ir finalizando. Galera, eu vou pedir vocês, deixa o like, tá? Se inscreva no canal. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Ajuda nós aí, tá bom? A gente está aqui, ó, de cá firme, batalhando para levar o melhor conteúdo da música sertaneja para vocês, ok? Vamos lá, ó. Mais uma vez. A primeira está aqui, ó. A segunda está aqui, ó. Vem cuidar de mim. Ó. Vem cuidar de mim. Vem me tirar desta saudade. Pedaço de felicidade. Meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim. Vem ser de novo o meu sorriso. A Eva no meu paraíso. Meu anjo azul, meu bem querer. Vamos lá, vamos gravar. Vamos gravar. Vamos gravar para cantar em cima para vocês já ir pegando aí, certo? Ó. 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 Vem cuidar de mim. Vem me tirar desta saudade. Pedaço de felicidade. Meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim. Vem ser de novo o meu sorriso. A Eva no meu paraíso. Meu anjo azul, meu bem querer. Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim. Vem me tirar desta saudade. Pedaço de felicidade. Meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim. Vem ser de novo o meu sorriso. A Eva no meu paraíso. Meu anjo azul, meu bem querer. Oi, galera. E, pelo que essa segunda voz dela... Eu acho essa segunda voz muito bonita. Eu acho muito gostoso de ouvir ela. Vou gravar só mais uma vez pra finalizar. Vamos lá? Vem cuidar de mim. Vem me tirar desta saudade. Pedaço de felicidade. Meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim. Vem ser de novo o meu sorriso. A Eva no meu paraíso. Meu anjo azul, meu anjo azul, meu bem querer. Aí vocês viram que o primeiro vem cuidar de mim, ele é liso, ele é reto, né? O segundo vem cuidar de mim, ele é dessa... De mim, de mim. Vamos lá. Ó. Vem cuidar de mim. Vem me tirar desta saudade. Pedaço de felicidade. Pedaço de felicidade. Meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim. Vem ser de novo o meu sorriso. A Eva no meu paraíso. Meu anjo azul, meu bem querer. O trem balão azul. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aqui com a gente. Mesmo com a nossa simplicidade. Nosso jeito simples. Mas que ao você ver esse vídeo. Que você esteja com Deus, com paz e com saúde. Até o próximo. Até o próximo.